E uma ação da Secretaria de Assistência Social, hoje pela manhã, recolheu moradores de rua em duas pedras e levou para um lar temporário. A Secretaria de Assistência Social do município, através do secretário Cristiano Genin, deu início hoje ao programa de reinserção da população em situação de rua. Foram retiradas três pessoas que estavam em duas pedras. Segundo informações, dois deles estavam nessa situação desde 92 e vieram de outros estados. Um terceiro é de Barra Alegre, distrito vizinho. Eles estavam vivendo nas ruas do bairro de Duas Pedras e receberam uma moradia em Campo do Coelho. A Secretaria dará toda a assistência com atendimento médico, inserção no mercado de trabalho e educação através do projeto EJA. Ainda de acordo com o secretário, na casa eles receberam móveis e cesta básica. Hoje foi a primeira ação, mas outros locais e pessoas serão atendidos. Hoje foi a primeira ação, mas outros locais e pessoas serão atendidos.